Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas. O glorioso volta a campo hoje às 21 horas para enfrentar o Corinthians no estádio Newton Santos, a nossa casa pelo Campeonato Brasileiro. A nossa participação é fundamental. O Botafogo chega à reta final da temporada de 2024 com muitas possibilidades em duas frentes, Campeonato Brasileiro e Libertadores. Pela competição internacional, o Fogão enfrentará o São Paulo na próxima quarta, dia 18, às 21h30, também no Newton Santos e o estádio estará lotado. Só que também precisa ficar bem cheio hoje, porque uma vitória sobre o Corinthians é crucial na caminhada rumo ao título brasileiro. 38 rodadas, todos os jogos são importantes e o Botafogo é o líder da competição nacional. Se puder, vá ao estádio, compareça, dê aquela força para o nosso glorioso. Não tenho dúvidas que a torcida fará um grande espetáculo nesta noite. Em casa, pessoal, o adversário vivia uma baixa na temporada de 2024 até pouco tempo. Venceu o Flamengo na Arena Neoquímica por 2x1 na rodada anterior do Campeonato Brasileiro e no último meio de semana virou confronto com o Juventude e se classificou na Copa do Brasil. Foi para a semifinal da competição nacional de mata-mata, vai enfrentar o próprio Flamengo. No próximo meio de semana, o Corinthians vai à capital do estado do Ceará para enfrentar o Fortaleza pela Sul-Americana. Então, vive um momento de alta o adversário do Botafogo, mas também com muitas decisões. O glorioso descansou no último meio de semana. Já o Corinthians jogou contra o Juventude. Foi uma partida muito desgastante, com a vaga sendo decidida quando muitos já pensavam em pênaltis no finalzinho do segundo tempo. E o time treinado por Ramon Dias terá desfalques importantes. Kaká, Félix Torres, defensores. O Iro Alberto também, atacante, não vai poder jogar. O técnico Ramon Dias vai ficar trabalhando mais do que o que é normal porque o Emiliano Dias, filho dele, auxiliar, não vai estar também pela expulsão contra o Flamengo. E o Botafogo não terá o Arthur Jorge à beira do campo. Tomou o terceiro cartão amarelo na vitória por 2x0 sobre o Fortaleza. Por cartão também, o Gregor está suspenso. Tomou o terceiro cartão contra o time treinado por Voivoda. Mas o Botafogo tem um timaço, galera, para colocar em campo. Melhor elenco que eu já vi com a nossa camisa. Um time espetacular. Só que é como eu falei ontem na redação do Bandeira ao vivo. Não adianta ser favorito apenas antes da bola rolar. Não adianta ter um timaço. Não adianta ter um super elenco e não colocar em prática no jogo. Vamos respeitar o adversário, mas com o estádio cheio, com a torcida fazendo aquela festa, os jogadores muito empolgados também. O Botafogo tem sim condições de vencer o Corinthians, principalmente com os reforços que chegaram recentemente. O time treinado por Ramon Dias pode vir com três zagueiros fazendo uma última linha com cinco defensores ou duas linhas de quatro atuando no 4-2-3-1, eventualmente fazendo uma linha com cinco defensores. O Botafogo vai ter que encontrar soluções para entrar na defesa corintiana e ter cuidado, claro, com peças ofensivas de qualidade do adversário. Por exemplo, galera, no GE, antes da gravação deste vídeo e da atualização da madrugada, a escalação provável do Corinthians tem Hugo Souza no gol, Fagner na lateral direita, André Ramalho, bom zagueiro, Gustavo Henrique no miolo de zaga e Matheus Bidu na lateral esquerda, Martinez Ranieri como volante, poder de marcação interessante, Rodrigo Garro, olho nele, muita qualidade na meia, Thais Magno, Romero e Hector Hernandes se movimentando na zona ofensiva. Um 4-2-3-1. Já em outro site, alguns sites até que cobrem o Corinthians, escalação com três zagueiros, o Busouza, Gustavo Henrique, André Ramalho e Caetano entrando no time. O Matheusinho pode ser um ala pela direita, o Bidu um ala pela esquerda. Por dentro, no meio campo, o Martinez Ranieri, o Garro um pouco mais adiantado com dupla de ataque, o Thales Magno e o Romero. Independentemente de nomes, porque são prováveis escalações ou uma provável escalação para o Corinthians, o Botafogo vai ter que encontrar soluções, como eu disse. Eu não acredito no Corinthians querendo ficar com a bola, tentando atacar o Botafogo, tentando pressionar no campo de ataque. Não acredito nisso. Acredito num Corinthians mais retraído. E aqui eu vou falar uma possível escalação para o Botafogo para entendermos como o Glorioso poderá circular no campo ofensivo a fim de ludibriar a defesa adversária e fazer os gols necessários para a vitória na noite de hoje. O Botafogo pode ter John no gol, Vitinho na lateral direita, Bastos e Barbosa na zaga, com o Alexi Telles na lateral esquerda. No meio campo, o Alain ou Danilo Barbosa, no lugar do Grégory, suspenso, com o Marlon Freitas, Almada, Luiz Henrique, Igor Jesus e Savarino. Com o Botafogo ficando com a bola, na verdade, poderíamos ter um 3-2-5 com os dois zagueiros abertos, um pelo lado direito, o Bastos, ou o Adrielson, se o Bastos descansar pela viagem longa que fez ao continente africano, nas eliminatórias da Copa das Nações Africanas. Adrielson ou Bastos pela direita, Barbosa pela esquerda, um volante descendo para fazer a saída de bola, como faz o Grégory naquela saída de 3. E aí o Botafogo pode ter o Marlon à frente dessa linha, alguém encostando no Marlon, por vezes o Savarino, por vezes o Almada. Então, os laterais subindo com amplitude, o Vitinho pela direita ou o Ponte por dentro. O Botafogo pode ter o Luiz Henrique, Igor Jesus, Savarino ou Almada e outro lateral subindo também, Marçal ou Alex Teres. É um time que pode se mandar ao ataque e agora tem jogadores rápidos para recomposição em caso de perda de bola e não conseguindo a retomada no campo ofensivo, fazendo aquela pressão pós-perda. O Botafogo também tem velocidade no retorno. Mas é o seguinte, galera, ficando com a bola, se o Corinthians tiver com duas linhas de quatro, é um jogo para abrir bem o Luiz Henrique e fazer ele ir para um contra um com o Bidu, que tem muita dificuldade na marcação. Trabalhar com o Savarino, forçando pela esquerda com a passagem do Alex Teres para cima do Mateuzinho ou do Fagner também. exploração dos lados do campo. Almada trocando com o Savarino, fazendo aquela dobradinha com a lateral pelo lado esquerdo, explorar os dois lados do campo, sempre. Chegou ao fundo do campo, observa a passagem, observa quem está chegando, passe para trás para a finalização, ou o cruzamento para o Igor Jesus chegar cabeceando também. O Teles gosta muito de dar assistência. Duas linhas de quatro no Corinthians, explora os corredores, explora o lado do Mateuzinho ou Fagner, o lado do Bidu. Corinthians se fechou, fez uma linha de cinco na defesa, jogando com três zagueiros e descendo com os dois alas, ou jogando com dois zagueiros mesmo, descendo com os dois laterais e um volante entrando nessa última linha. Circulação de bola entre linhas. Almada e Savarino se revezando pelo lado esquerdo, em alguns momentos os dois trabalhando por dentro, gerando dificuldades para o time do Corinthians. As costas dos volantes dele, fazendo volume e troca de posições por ali. Em alguns momentos o Luiz Henrique vindo também com o Igor Jesus fazendo o pivô. O Botafogo tem muitas possibilidades. Eu estou falando mais hoje das características ofensivas do fogão do que das brechas dadas pelo adversário. E isso vai ser cada vez mais comum aqui no canal, porque o Botafogo até vai explorar brechas que estão dadas pelos rivais. Mas o Botafogo hoje tem uma condição tão boa para gerar perigo com as próprias características ofensivas que muitas vezes não vai precisar identificar, ou melhor, vai precisar identificar. Mas não vai precisar trabalhar em cima daqueles erros que são identificados no sistema defensivo dos adversários. Isso é muito bom. Então, duas linhas de quatro, o Corinthians fez. Corredor, corredor, corredor. Com lateral, com ponta. Corinthians que se fechou numa última linha de cinco. Trabalha a circulação interna. Vai fazendo o Corinthians abrir. Uma hora vai ter uma brecha. Alguém vai entrar e vai receber para finalizar dentro da área. Ou alguém vai finalizar na entrada da área. Almada, Savarino, Marlon Freitas. Vai ter gente para finalizar. Luiz Henrique trazendo de fora para dentro. Também gosta muito. Botafogo tem como vencer o Corinthians hoje. Ele jogando em 3-5-2 ou ele jogando em 4-2-3-1. Explorar, claro, também a bola aérea ofensiva. Ponto forte do Fogão. Se o Botafogo jogar com o Marçal, ele segura um pouco mais. E o Botafogo solta muitas vezes os dois pelo lado esquerdo. Savarino e Almada. Se jogar com o Alex Teres, solta um por aquele lado e traz um um pouco mais para dentro, no meio campo. Jogando com o Vitinho, ele pode trocar com o Luiz Henrique. Por vezes, o lateral entrando em diagonal, o Luiz Henrique indo para o fundo do campo. Ou o Luiz Henrique vai em diagonal ou trabalha por dentro ali como mais um meio campista. Com o Vitinho passando também. São muitas as possibilidades do Fogão. Mateu Ponte equilibra mais o jogo. Às vezes ele vai, às vezes ele segura um pouco mais. Só que já fez alguns gols no Campeonato Brasileiro entrando em diagonal também. Bem, galera, o Corinthians vai esperar o Botafogo, creio eu, para sair com qualidade do Tales Magno. Vive um grande momento. Se o Tales Magno tiver aberto, o Botafogo vai ter que ter aquela dobra com o lateral e o extremo para não deixar o garoto no um contra um, porque ele é diferente, é um jogador habilidoso. Só que ele também está com presença de área e, às vezes, ele vem em diagonal de fora para dentro. Atenção, o sistema defensivo do Botafogo, o miolo de zaga. Quando o Tales fizer o movimento, alguém já tem que encostar nele para que não haja essa finalização equilibrada. Atenção também ao Romero, um jogador subestimado, irmão do nosso Romero. Muita gente não gosta dele lá no Corinthians, parte da torcida, parte da imprensa que cobre o Corinthians, mas é um jogador que sempre aparece em lance decisivo. Muitas vezes aparece sozinho na área para finalizar. Cuidado com a movimentação do Romero, cuidado com o Tales Magno, cuidado com o Garro, que é um jogador de criação. Às vezes, o Corinthians abre o jogo, o Garro aparece tranquilo no meio campo, daqui a pouco ele recebe uma bola, busca um passe para a infiltração de um atacante, ou então busca uma finalização da entrada da área e chuta bem o Garro, cuidado com o jogador do Corinthians. O Botafogo precisa estar atento à marcação. Se o Coronado jogar, existe essa possibilidade também. Tem que controlar o Coronado, que ainda não se adaptou completamente ao futebol brasileiro, isso é natural, mas ele tem talento. Jogador talentoso, sozinho em campo, pode fazer a diferença. Não pode ficar sozinho o Coronado quando estiver em campo. Beleza, galera? Hoje à tarde, redação do Bandeira Especial, pré-jogo ao vivo por aqui. Ainda não tenho o horário, mas teremos a live, vamos falar mais sobre o nosso fogão e o jogo importantíssimo das 21 horas. Todo mundo se inscrevendo no canal Fabiano Bandeira. Fabi, mas eu já sou inscrito. Todo mundo trazendo novos inscritos. Vamos passar logo dos 52 mil, depois vamos muito além, pois o Glorioso é gigante. Todo mundo deixando o like, isso é muito importante para o crescimento do canal. Todo mundo ativando o sininho. Ninguém pode perder conteúdo no canal Fabiano Bandeira. Estamos muito juntos. Saudações ao Vinegras. Aquele abraço. Valeu, fui. Fogo! Fogo!